Ah, tem um apelo aí, né? Nós estamos com um apelo já gravado aqui. O Zé de Carvalho procurou o companheiro amigo de trabalho, já trabalhei com ele também. E o Zé de Carvalho procurou, não sei se vou ser mais jovem, não vai lembrar, mas ele trabalhou na Rádio Alvorada há muito tempo, trabalhou na Rádio Paraná. É o Oliveira Filho, que acabou com o Bacana, chegou do Paraná, fazia o programa de madrugadão pela Rádio Alvorada. E hoje ele se encontra numa situação difícil. E sem ter nada que fazer, não temos condições nenhuma, acabou recorrendo à nossa reportagem para ver se consegue sair dessa dificuldade que está. O Zé de Carvalho esteve lá entrevistando o Oliveira, mostrando a situação que ele está. Já não tem mais aonde pegar nada, já gastou o que tinha de gastar, não tem mais condições. Zé de Carvalho traz para nós essa reportagem do apelo do companheiro da imprensa. Pode rodar. Estamos exatamente aqui no Green Park, chegando aqui agora. E aqui, chegando na residência de um colega de profissão de rádio, um grande comunicador, fez muito sucesso tanto na Rádio Alvorada quanto na Rádio de Paraná. Passou por algumas emissoras daqui e é uma pessoa que realmente fez muito sucesso. Você vai saber quem é ele. Agora, nós vamos adentrar aqui. A gente já ligou. E vamos entrar aqui para conversar com ele. Oliveira Filho! Opa! Oliveira Filho é exatamente essa pessoa, esse radialista, esse comunicador, o qual nós vamos conversar com ele aqui, saber exatamente a situação dele. É por aqui, ó. Isso. Oliveira Filho! Olha só, rapaz. E aí? Nós estamos aqui. Vamos começar o programa? Vamos começar. Vamos? Vamos. Então nós vamos começar o programa agora. Eu vou sentar aqui, tá? Opa! Eu vou sentar porque, sabe quando a gente chega a uma certa idade, né, Oliveira? Não tá legal mais, a gente fica legal. E aí? Qual o programa? Como nós vamos começar o programa Sertanejo agora? O Zé, eu quero falar um boa noite, né? Boa noite. Para os seus telespectadores e também que eram ouvinte meu, né? Não, agora você tá no rádio. Você pode narrar. Eu quero mandar um abraço para cada um de vocês. Eu tô emocionado. Oliveira Filho. Oliveira Filho. Ele emocionou também muita gente. O Oliveira Filho já fez muitas pessoas chorarem, mas de alegria. Exatamente quando começava a sua programação. E você tá chorando, mas eu tô chorando junto contigo, viu, Oliveira? É, grande camarada, meu irmão. Olha só. Oliveira Filho, gente. Ele atuou no rádio. Aqui em Giparaná. 10 anos. 10 anos. É. E em Buritiz, 17 anos. Dois anos em São Paulo, na rádio atual. E mais uma atentada de ano no estado do Paraná. A gente tá nessa situação. A gente se emociona. Porque os colegas estão fazendo com a gente o mesmo que nós fazíamos com os outros. Com os ouvintes. Então, por isso que eu me emociono. Quantas pessoas que eu mandei pras clínicas de São Paulo, pra se tratar daqui de Giparaná, pra mineiros, lá de Buritiz, pra Bauru, pra mineiros, pras clínicas de São Paulo. Os trabalhos que nós fizemos em Buritiz, durante os 17 anos. Almoço do Natal da Família Carente. Também, todos os Natal que eu tive em Buritiz, foi fazendo isso daí. E hoje eu me encontro nesta situação, precisando da ajuda de vocês. Que eu ainda tenho a intenção de voltar pro rádio aqui em Giparaná. E voltar a fazer aquele mesmo trabalho social que nós fazíamos. Nós fazíamos um trabalho alegre. Um dos únicos programas de roda de violeiro que teve aqui em Rondônia. E numa grande parte do Brasil, a gente comandava depois do Curruíra. A gente fez um trabalho muito grande, divulgando violeiros e muitos, né? Que hoje já estão lá em cima, como Fernando e Sorocaba. Fernando mesmo era daqui do Urupá. Belpã e Babel, a gente divulgou muito, que era do conhecimento do povo. Dalvin e Marinho, a gente excursionou no Brasil com eles, né? Inclusive, na minha esfera da Rádio Alvorada, a gente foi pro Paraná. Ficamos um mês excursionando no estado do Paraná. Onde deu uma repercussão muito grande pro Dalvin e Marinho. Meus amigos, meus meninos, que era Dalvin e Marinho. Eram os tops da época, os tops da época, Dalvin e Marinho. Exatamente. O Zidori, Zidorinho. Zidori, 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 Zidori. Quantos trabalhos nós fizemos aqui? Fizemos muitos shows em Ouro Preto, festas que eu animei aqui. Tem uma comunidade aqui na 216, que a gente fez a inauguração da igreja e do campo. E tocamos festa lá há seis anos. Todos os aniversários da comunidade de Santo Antônio. E a gente tocou festa lá pra aquele pessoal. Tivemos vez que nós fomos pra festa com três ônibus de pessoas daqui de Jiparaná, que queriam ir na festa e nós levamos, né? Em toda a região aqui, ele tocou festa, viu, Zidori Carvalho? Você sabe de falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. A gente saber, as pessoas que você conviveu no rádio, os colegas de rádio que você conviveu, que você tem uma lembrança agora aqui, que vem na tua lembrança, que você conviveu, que você fez amizade com eles. Cita alguns aqui. Sei que não é todos que você vai lembrar aqui agora. Vai deixar uns sem lembrar. Mas existem alguns que você agora vem em mente. Agora, nesse momento, quero ver como é que está a memória. Principalmente o Chico. Chico da Mãe. Ei, Chico. Chico é divertido. Gosto. É o irmão que a gente tem. Os filhos dele, gente. Pelo amor de Deus. Que esse moleque brincava nos corredores da rádio. A gente brincava com eles da Rádio Alvorada. Eu cheguei morado quase dentro da Rádio Alvorada. Eu morava em frente do hotel, né? E fazia o meu rango lá na Rádio Alvorada. Fazia lá mesmo. Fazia lá na cozinha. Você chegou a comer o boi enlatado, não? Aquelas conservas com faria e banana. Não, não, não. Não? A gente fazia uma... Como é que era? Eu fazia um arroz, um feijão, fritava um bife. Fazia o normal, então? Normal, né? E quando podia, comia. Pegava marmita, né? E a gente teve essa luta ali, né? A gente teve aqueles Valtes que trabalhava o... O Valtos Fernandes. O Valtos Fernandes. É policial civil, né? E teve também o saudoso Gralha Azul. Sim. Que era... O Valtos Fernandes tá velho já. Tá acabado também. O Valtos Fernandes já entortou uma banda. Meu amigo, meu amigo. Gosto dele, né? Aqueles colegas que eu tinha ali. O Daniel Santa Cruz, gente. Pelo amor de Deus. Camata. Silva Júnior. Doidão que nem ele era. Camargo não. O Camargo não pode. O Camargo tá pra vir aqui. O Cris Maciel deixou ele fora também. O Cris Maciel, nós trabalhamos junto lá na... Na Morimoto. Na Morimoto. Em 86, que eu cheguei do Paraná. Vou falar agora, exatamente, da questão do que Oliveira está passando hoje. A situação que Oliveira está passando hoje. Eu tô nessa situação. Tem que fazer uma cirurgia urgente. Inclusive, o médico lá do Cacoalco. E o Ivo Cassol pagou um médico pra cuidar de mim. Que eu fui assessor do Ivo Cassol. Oito anos na Morimoto. Durante o mandato de governo dele. E aí... Tive que reconstruir quase dez centímetros da coluna. O osso da coluna se moveu e apertou a medula. E a medula ficou bem estreitinha, bem fininha. E não passa direito agora a circulação do sangue. Aquele bomba do coração pra cabeça. E da cabeça pras pernas, até o pé. Aí começou a adormecer os pés e as mãos. Eu tô nessa situação. Tem que fazer a cirurgia urgente. Eu não tô conseguindo nem vender minha casa rápido. Porque eu tenho que arrumar dinheiro rápido. Quanto custa essa cirurgia hoje, segundo o médico falou pra você? O médico me falou lá de Cacoalco. É um cirurgião especializado em operação de coluna de Brasília. Que vem trabalhar em Médici. Vem trabalhar em Cacoalco. Que é amigo do Ivo Cassol. Aí ele me disse. Mais ou menos ele vai passar o orçamento de hoje. Pra amanhã passar o orçamento pra mim. Vai ficar de 100 a 104 mil. Como é que eu tenho condição, Zé? Entendi. Não é que eu faço. Mas e aí, minha gente? Tá aí. É a situação. Mas você acredita em Deus? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus. Se você acredita em Deus. O que isso vai acontecer, você vai certamente realizar essa sua cirurgia. Nós vamos buscar. Nós vamos buscar. Assim como nós sempre buscamos. E você também buscou. Socorro para as pessoas. Nós também vamos buscar. É isso. Fica assim, meu irmão. E vamos confiar que Deus vai nos ajudar. Eu confio muito em Deus. Confio em você. Então tá aí, gente. Vamos... Só pra finalizar, Oliveira. Nesse nosso bate-papo aqui. Vamos esperar que Deus vai... Com certeza vai ouvir as nossas orações. Deus vai ouvir os nossos pedidos. E tudo vai dar certo. Você acredita nisso? Acredito. Esse menino, o José de Carvalho. Cara, você é bacana. Você é bacana. Não é porque eu tô na tua presença, não. Viu? Gente, dá uma olhada aqui que vocês estão aí assistindo. Nesse Oliveira Filho. Lembra quem era o Oliveira Filho. Lembra um minuto do que o Oliveira Filho já fez no Brasil. Não é só aqui em Rondônia. É no Brasil. Lembra. Pensa. Poxa, esse é aquele Oliveira Filho. Hoje eu vou no mercado e daqui a pouco tem uma pessoa que para comigo e fala. Esse é o Oliveira Filho, né? Tá bom, meu irmão. Fica na paz. Deus te abençoe. Aquele tempo você tinha cabelo, né? Tinha. Agora não tem mais. Deus te abençoe, viu, José? Amém. Você também. Que Deus te abençoe sempre. Tá bom? E tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. Valeu. A imagem de César Oliveira, Dede Carvalho, aqui na residência do Oliveira Filho. É, não sei se eu vou aguentar, mas de qualquer forma, queremos... Para mim, para nós, para mim sozinho fica difícil. Não dou conta, né? Mas se nós fazermos que nem a formiga, né? Cada um dá um pouquinho, a gente consegue tirar esse amigo aí dessa dificuldade que está. Que nem eu acompanho aí o companheiro Silva Júnior. Silva Júnior fala assim, é... Fazer programa é fácil. Qualquer um pega o microfone e faz. Agora, fazer isso, trabalho... Zé de Carvalho, vem me ajudar. O que é que ele está precisando hoje? Se cada um dá um pouquinho, nós vamos conseguir. E eu quero agradecer a você. Isso aqui teria que ser o Euclides para fazer, porque eu sou... O Marcel é mais forte, mais tranquilo. E você também é forte, né? Porque eu não dava conta de fazer uma reportagem dessa. Mas mesmo assim também... É mesmo assim, né, Zé? Você vê que eu não aguentei, né? Quando a gente vê um colega desse aí... A gente fica analisando o que é a vida, o que é a vida? O que é a vida, né? Como que é? É o homem forte desse aí. Oliveira, filho, já ajudou tanta gente, tantos artistas que já passaram aqui. Eu tenho foto lá em casa, nós apresentando a exposição, um show da exposição, ele junto, né? Quantos apelos ele já fez nos programas dele para ajudar as pessoas. Quantas pessoas. E hoje, precisamos... Ele levou pessoas para fora para fazer tratamento, Oliveira. Assim como a maioria dos comunicadores, principalmente o pessoal, podemos falar assim, das jovens guardas, os dinossauros da comunicação de Paraná, fizeram muito isso. Levando pessoas para fora, né? Para se tratar, conseguindo o tratamento, correndo atrás. É isso que eu falo. E ontem, conversando com Oliveira Filho, eu falei exatamente essa palavra aqui. É o seguinte, a gente ajuda tantas pessoas, mas de repente a gente esquece de ajudar a nós mesmos. É verdade. Mas é isso. É tão gratificante quando a gente ajuda as pessoas, que um telespectador, quando o ouvinte entra em contato com a gente, a gente pode fazer alguma coisa. O que a gente faz? A gente corre atrás. E de repente, para nós mesmo, a gente se acomoda. Fiquei sabendo através de você, que ontem falou para mim, ó, companheiro nosso de imprensa está passando dificuldade, precisa de ajuda. Exato. Então nós vamos agora, a partir de hoje, eu não sei como é que é, através, como é que faz. Sim, o telefone vai aparecer, esse telefone vai aparecer ali, olha só. O telefone vai entrar em contato diretamente com Oliveira ou com a sobrinha dele também, vem que está cuidando dele, vem de Manaus para cuidar, né? Aí tem ali o número da conta poupança, né? E a aleatória, né? A chave Pix aleatória, né? O pessoal entra em contato, ou seja, só recebe, tá? Ali, portanto, as pessoas que queiram ajudar, que venham sensibilizar com a situação desse nosso colega aí, faz isso, né? Pensa assim, olha, estou colocando aqui, isso aqui é para Deus, tá? Porque Deus, certamente, tem aquela parte que fala assim, você ajudou tantas pessoas, você me ajudou, você me ajudou, como Jesus, eu te ajudei. Não, quando aquele mendigo foi lá e te pediu ajuda, te pediu algo para comer, você deu para ele, para matar a fome dele. Hoje, é se de repente você faz algo por alguém, você está fazendo para Deus também. Então faz isso, três espectadores, você que está aí do outro lado, né? Se eu puder ajudar, esse nosso colega aí, esse cidadão que veio para as de Paraná, um dos primeiros da Rádio Alvorada, e hoje está passando por essa situação aí, é realmente um grande irmão, né? E até hoje, aí com a Associação dos Comunicadores do Interior do Estado de Rondônia, estou passando também essa gravação para os nossos colegas, e eu quero exatamente convocar aqui a cada comunicador, você locutor, radialista, repórteres, enfim, o pessoal da mídia social também, entre em contato, vamos ajudar esse nosso colega, e vamos aqui apresentar o resultado depois, e eu acredito muito, que a união faz a força, e nós vamos vencer essa faca. Consegui, se Deus quiser. Com certeza. O que é que ele tem mesmo? É problema, Nicoluna? Nicoluna. O César, pode falar para a gente, César? Por gentileza, pega o microfone ali, só para... O César estava enterado, ele é jovem, né? E ele fala direitinho, pega o microfone ali, para a gentileza, e fala para a gente. Eu vou lá com o César, que o César me estive, eu vou lá. Vai lá com ele, entrevista o César. Como que é, César? Ele precisa... O que é que realmente ele tem, César? Ele deu uma perda de... Na medula óssea. Medula óssea. Da coluna e não está passando o sangue. Aqui não faz esse trabalho. Não. Tem que sair para fora. Tem que sair para fora e é um valor de 104 mil reais. 104 mil reais a cirurgia. E ele precisa dessa cirurgia. Sim, para eu poder voltar a andar. Ou vai correr o risco e ficar tetraplégico. O risco é ficar na hora. Tetaplégico. Para a prédio. É, então está aí. Ô, Zé, muito obrigado, Zé. Eu que agradeço. Depois eu quero que você tira para mim também essas conversas aí, para nós levarmos lá para a rádio. Amanhã a gente faz um apelo lá na rádio FM, a Rádio Planalto, na manhã, a partir das 7 da manhã. Tá bom, então. Obrigado, companheiro. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Obrigado.